E aí, tudo bem? Tudo bem, meus amores? Cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje eu vim ensinar uma das formas que eu faço para encapar tiaras. Aqui no canal tem uma playlist completa só sobre tiaras e eu vou deixar a linkada aqui nos cards para vocês assistirem também. Mas antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não vai embora sem antes de se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag, madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. A minha tiara, ela tem 3 centímetros aqui na parte mais larga e aqui no final, na parte mais fininha, ela tem 1 centímetro e meio. Vou utilizar espuma para fazer o enchimento. Essa minha, ela tem 2 centímetros de espessura e é espuma simples de estofado. O comprimento da espuma vai depender do tamanho da sua tiara. Então, você coloca a sua tiara em cima, deixa uma sobrinha na frente, gira a tiara e envolve com a espuma. Então, ela vai ter uma sobrinha dos dois lados, tá vendo? De um lado e do outro. Aqui no meu caso, o comprimento da minha deu 47 centímetros. O processo de colagem é bem simples. Eu vou vir aqui com a cola quente. Vou passar a cola até mais ou menos da metade da tiara. Eu gosto de passar por aqui pelas bordinhas, para não ficar levantando. Vou vir até aqui o meio. Eu venho aqui para a minha espuma. Vou vir para a pontinha dela. Vou posicionar a minha tiara. Lembrando de deixar um pouquinho de espuma aqui na frente. E vou girar. Eu vou segurar aqui a minha espuma e vou girar com a minha tiara. Vou pressionar um pouquinho para a cola fixar bem. Agora, eu vou vir para o restante da tiara e vou aplicar mais cola quente. Venho até o final, subo novamente. Vou passar aqui um pouquinho no meio também. Pronto. E não tem segredo. É só girar o resto da tiara, pressionando a tiara na espuma. Ó, vai ficar assim, ó. A gente segura bem até essa cola fixar bem a espuma. Vem dando apertadinhas. Pronto. Agora, eu já posso cortar o excesso da espuma. Lembra de deixar, ó, um pouquinho aqui embaixo. No caso da minha, passou. E eu não vou cortar bem rente a tiara. Eu vou deixar um pedaço e vou fazer o acabamento daqui a pouco. Corto aqui o excesso e deixo alguns centímetros aqui para o lado. Minha tiara vai ficar assim. Veja que aqui por dentro eu deixei uma sobra de espuma. Agora, eu vou retirar esse excesso. Mas eu não vou cortar bem rente a minha tiara. Eu vou deixar de 1 a 2 milímetros. Para fazer o corte da espuma, eu gosto de dar cortes precisos na tesoura. Então, eu coloco e fecho a tesoura de uma vez. Eu acho que corta melhor a espuma sem estar deixando falhas, rebarbas. Então, ó, deixei aqui, ó, alguns milímetros. Venho com a tesoura e corto. Eu corto reto. Deixo aqui os milímetros e corto. Uma tesourada só. Deixo aqui, ó, os milímetros e corto. Corto. Deixo os milímetros e corto. E assim eu vou fazendo em volta de toda a tiara. Ó. Você dando o corte preciso na tesoura, a espuma, ela fica com menos imperfeição. Olha como ficou, tá vendo? Fica bem retinho. Vou repetir esse mesmo processo aqui do outro lado. Então, ó, deixo de um a dois milímetros, corto. Fecho a tesoura de uma vez. Deixo os milímetros, corto. E assim vou fazer em volta de toda a tiara. Ó. Cheguei ao final, tá vendo? Olha, como fica bem perfeitinho. Minha tiara até agora ficou assim. Agora é hora de dar forma à espuma. Então, primeiro passo. Eu vou vir aqui no final e eu vou diminuir essa altura que fica aqui atrás da orelha. Então, ó, eu vou vir aqui. Vou deixar aqui mais ou menos uns dois milímetros de espuma, ó. Vou cortar. Vou posicionar minha tesoura subindo aqui. Então, fazendo um vezinho, ó. E vou dar um pique de uma só vez. Tá vendo? Já recortei aqui o excesso. O mesmo processo eu vou fazer do outro lado. Então, eu vou vir aqui. Vou deixar mais ou menos uns dois milímetros. Então, aqui eu deixo mais fundinho. E aqui eu levanto a ponta da tesoura. E eu dou o pique de uma só vez. Tá vendo? Já cortou aqui. Esse pique que eu dei, ele tem a distância, ó, de seis centímetros. Quando a gente fechar aqui, ó, com a tiara, que esse excesso de espuma vai sair. Então, se você não tem prática pra cortar de uma vez, você marca seis centímetros de um lado, seis do outro e faz o corte. Pronto. Já diminui aqui as duas laterais. Agora, eu vou recortar esse excesso aqui no final da tiara. Então, eu corto deixando aquele milímetro que eu sempre falo. Então, cortei aqui. Agora, eu vou arredondar essa ponta. Então, eu vou vir aqui na quina, ó. Vou fazer um vezinho e vou tirar. Mesma coisa do outro lado. Vezinho e eu tiro. Se eu precisar arredondar mais, ó, veja que não ficou tão arredondado. Então, eu venho com a minha tesoura em pé e eu corto o excesso. Olha agora como ficou bem arredondinho, tá vendo? Mesma coisa, vou fazer do outro lado. Então, eu corto deixando aquele milímetro que eu falo. Então, cortei e vamos lá arredondar as pontas. Corto um trianglinho do lado, um trianglinho do outro. Se for preciso, eu tiro mais um pouquinho aqui do meio e venho aparando essa minha espuma. Tá vendo? Ficou bem arredondinho. Agora, a gente vai dar o acabamento aqui nas laterais. Vai arredondar essa espuma. Então, eu vou vir desde aqui de baixo e eu vou começar a cortar as quininhas, ó. Bem pouquinho da espuma, tá vendo? E se você puder deixar pra cortar a espuma toda no final, vim fazendo um corte reto, o acabamento fica ainda melhor. Ó. Então, eu venho tirando toda essa pontinha da espuma com bastante cuidado. Vou girando a tiara. Veja que eu não retiro a minha tesoura da espuma. Do jeito que eu comecei, eu venho até o final. Olha o acabamento, tá vendo? Fica bem perfeitinho, bem arredondinho. Mesma coisa do outro lado. Então, vou vir, ó. Colocar a tesoura bem na pontinha. Eu tento deixar a minha tesoura na espuma o máximo possível. E venho retirando só essas pontinhas. Só a quina da espuma. Com bastante calma, eu venho cortando. Eu vou repetir esse processo até o final. Pronto. Cheguei ao final, ó. Tá tudo bem redondinho. Agora, vamos para o tecido. O tecido que eu vou usar é o veludo. Se você for usar um outro tecido, primeira coisa que você tem que observar é pra que lado o seu tecido estica mais. Que a gente vai precisar que o lado que mais estique, ele fique na largura da tiara. Então, veja. O meu veludo, olha, ele estica mais pra esse lado, tá vendo? Ó. Se eu fizer... Se eu puxar aqui no sentido contrário, ó. Ele não estica nada, tá vendo? Então, eu preciso que esse lado aqui do meu tecido, que é a largura, ele fique na largura da tiara. Então, o que eu fiz, ó. O meu tecido, ele foi cortado assim, no comprimento. Então, eu vou dobrar aqui o comprimento ao meio. Aqui eu cortei meio metro de tecido. Então, vai ficar assim, ó. Vou dobrar ao meio. E como o veludo escorrega, eu vou colocar aqui uns alfinetes pra que o tecido não saia do lugar. Vou colocar um aqui do lado e um aqui no final. Uma observação que vocês devem prestar bastante atenção é que a parte dobradinha do meu veludo, ela vai ficar aqui pra cima. Então, eu dobrei o meu tecido ao meio. A pontinha, ó, vai ficar aqui embaixo. Então, eu puxo. Deixo bem alinhado o meu tecido. Agora, eu vou vir com um molde. Esse molde eu vou disponibilizar pra vocês. Vou deixar o link aqui abaixo, na descrição do vídeo. Eu posiciono o meu molde bem rente aqui em cima, a dobrinha do meu tecido. Eu venho cortando o meu veludo. E eu deixo, mais ou menos, um milímetro de sobra aqui, ó. Passando do meu molde. Mesmo processo, eu vou fazer aqui do outro lado. Que essa margem vai servir para a costura do nosso tecido. Então, eu venho e corto até o final. Vai ficar assim. E veja que eu deixei uma sobra de espaço aqui de tecido em todos os lados do meu molde. Depois de cortar o tecido, eu vou dobrar o lado direito com o lado direito. E eu vou colocar alfinetes pra que não saia do lugar. Então, eu vou posicionar bem certinho. Vou prender com o alfinete. Vou vir pra pontinha. Vou deixar bem certinho também. E vou colocar um alfinete. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Junto as pontinhas. E prendo com o alfinete. Coloquei a linha na agulha. Já dei um não na ponta. Agora, eu vou vir aqui para o começo do tecido. Bem aqui, eu vou passar com a agulha de baixo para cima. Veja que eu deixo, ó, mais ou menos um milímetro de distância da borda. Vou puxar. Vou entrar aqui embaixo. Vou subir novamente. Aqui, eu já dei um arrematezinho bem aqui no começo. Fazendo uma argolinha. Agora, eu vou dar um ponto aqui na frente. Vou deixar mais ou menos a distância de um centímetro. E vou voltar meio centímetro. Ó, eu volto a agulha na metade da distância, tá vendo? Eu entro deixando mais ou menos um centímetro. E volto com a minha agulha na metade. Vou puxar. Ó, já dei meu primeiro ponto, tá vendo? Então, veja que minha linha está saindo bem aqui. Agora, eu vou deixar mais ou menos um centímetro. E eu volto na metade. A metade vai ser bem no começo, ó, da linha que eu já coloquei. Que é bem aqui, tá vendo? Vou puxar. E já dei mais um pontinho. Veja que minha linha está saindo bem aqui, tá vendo? Vou deixar mais ou menos um centímetro. E volto na metade. Que vai ser bem no finalzinho, ó, no começo do pontinho que a gente já deu. E vou puxar. E assim, eu vou repetindo o processo. Essa argolinha vem e prende meu tecido, tá vendo? Agora, minha linha está saindo bem aqui. Vou repetir o mesmo processo. Deixar mais ou menos um centímetro de distância. E voltar na metade. Puxo. A metade, depois do primeiro ponto, vai ser sempre o começo desse último ponto que a gente deu, ó. Tá vendo? Vou puxar. Ó, veja que minha linha está saindo bem aqui no meio da argolinha, tá vendo? Então, eu vou puxar aqui. Minha linha está saindo aqui. Deixo um centímetro de distância. E volto na metade. Puxo. Vou continuar repetindo todo esse processo. Olha os pontinhos que a gente já vem fazendo, tá vendo? Um centímetro, volto na metade. Vou retirar aqui esse alfinete e vou continuar. Um centímetro, volto na metade. Vou repetindo os pontos, lembrando de deixar esse espaço para o tecido não desviar. Então, um centímetro, volta na metade. Puxa. Um centímetro, volta na metade. Vou continuar repetindo esse processo e já volto para finalizar com vocês. Vim repetindo todo o processo, cheguei no final e vim finalizar com vocês. Então, minha linha está saindo bem aqui. Vou dar mais um pontinho aqui na frente e vou sair aqui na metade desse espaço. Vou puxar. Aqui no final, veja que minha linha está saindo bem aqui. Eu vou entrar aqui embaixo para fazer uma argolinha. Está aqui a argolinha e prender para não desfiar aqui embaixo. Vou fazer uma trava. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho aqui em cima. Vou pegar a minha linha e vou girar aqui de três a quatro vezes em volta da minha agulha. Vou puxar. Aqui, ó, já se formam vários nozinhos. Já é um nó bem reforçado. Vou dar só mais um pontinho para ele firmar. Firmou. E agora, eu corto o excesso da linha. Eu vim repetindo todo esse processo e bem aqui no meio, eu precisei dar um arremate. Foi esse mesmo nozinho que eu acabei de ensinar aqui. O resultado da costura é esse, de um lado e do outro. Agora, eu vou vir aqui no finalzinho e vou abrir essa minha costura. Eu vou deixar a minha costura bem aqui no meio, tá vendo? Vou abrir aqui para um lado e vou abrir para o outro. Vou vir com o alfinete e vou prender para que não saia do lugar. Prendi, vai ficar assim. Agora, eu vou repetir o mesmo processo aqui no finalzinho. Já dei um nozinho na ponta da minha linha. Vou subir aqui com a minha agulha de baixo para cima. Vou dar mais um pontinho de baixo para cima para fazer uma argolinha e arrematar esse final. Ó. Argolinha bem aqui. Puxo e prendo. Agora, eu vou repetir o mesmo pontinho. Vou dar aqui um ponto de mais ou menos um centímetro e eu volto na metade desse ponto. Puxo. Já prendi. Vou vir aqui mais ou menos um centímetro. Volto na metade e puxo. Minha linha está saindo bem aqui. Vou dar aqui mais ou menos um centímetro de distância. Volto na metade. Puxo. Vou dar aqui mais um pontinho. Vou voltar na metade. Puxo. Ficou só um espacinho. Então, agora, eu vou entrar de baixo para cima para fazer a argolinha e arrematar esse outro lado. Fiz a argolinha, puxei e prendi. Agora, vou vir aqui, vou dar um pequeno pontinho. Vou girar a minha linha em volta da agulha de três a quatro vezes e vou puxar. Puxei, se formou vários nozinhos, vou entrar com a minha agulha aqui dando um pontinho só para firmar esse nó. Posso vir e cortar o excesso da minha linha. Agora, vou pegar uma tesoura para me auxiliar. Pode ser um palito de churrasco ou qualquer outra coisa. Que a gente vai virar o nosso molde. Então, vou colocar a minha tesoura bem aqui, ó, na parte que eu costurei e vou começar a subir por dentro desse tubinho de tecido, ó. Vou começar a empurrar até sair do outro lado. Empurro, saí aqui do outro lado, pego, tiro a tesoura e puxo. Então, já vai ficar assim, ó. Olha a costura como fica bem perfeitinha aqui do lado direito, tá vendo? Agora, vou pegar a minha tiara e vou passar ela por dentro desse tubo. Então, vou abrir aqui. Coloco minha tiara. Vou ajeitando a espuma. E agora, eu começo a puxar esse tecido envolvendo toda ela. Cheguei ao final. Agora, eu vou arrumar. Vou puxar aqui meu tecido. E vai ficar assim, ó. Aqui no final. Observa a costura aqui dentro pra deixar tudo bem alinhado. E arrumo. Vai ficar assim. Lembrando que essa técnica só vai dar certo pra tecido que estica. Aqui, no meu caso, eu estou utilizando o veludo. Então, vou pegar a minha tesoura e vou colocando essas dobrinhas aqui pra dentro. As sobras. Vou dobrando. E vou arrumando. Pronto. Já arrumei as sobrinhas aqui, ó. Vai ficar assim. Já coloquei aqui a linha na minha agulha e já dei um nó. Vou dar um pontinho aqui, ó. Dentro desse buraquinho. E vou subir pro topo do meu veludo. Subi. Veja que a minha linha está saindo desse lado. Eu vou vir aqui pro outro. E vou dar um pequeno pontinho. A frente. Ó. Veja que minha linha está saindo desse lado. Dei um pontinho aqui pra frente. Vou puxar. Já vou começar a fechar. A minha linha agora está saindo do lado direito. Eu vou dar um pontinho aqui, ó. Do lado esquerdo. São pequenos pontinhos pra fechar bem. Dei um pequeno pontinho. Vou puxar. Já fecho aqui mais um lado. Minha linha está saindo do lado esquerdo. Venho pro lado direito. Tem que ser em linha reta, ó. Veja que minha linha está saindo bem aqui. Então, eu venho bem retinho aqui para o outro lado. E dou um pontinho à frente. Puxo. Já se fecha mais um pouquinho. Minha linha agora está saindo do lado direito. Eu venho bem retinho aqui, ó. Para o outro lado. E dou um pequeno pontinho à frente. Puxo. Já fechou. Faço o mesmo processo aqui do outro lado. Dou um pequeno pontinho à frente. Puxo. Ó, como vem se fechando. Minha linha está saindo do lado direito. Eu venho pro lado esquerdo. Dou um pequeno pontinho aqui pra frente. Puxo. Agora, eu vou trazer a minha linha. Vou dar um pequeno pontinho aqui. Bem no começo. Vou pegar a minha linha. Essa aqui tá bem firme. E vou dar aqui de três a quatro voltas. Girar em volta da agulha. Vou puxar. Aqui, ó. Já vai se formar um nozinho. Tá vendo? Bem reforçado. Agora, eu vou entrar com a minha agulha dentro. Bem aqui na pontinha, ó. Bem aqui em cima. Vou entrar aqui em cima. E vou jogar mais aqui pra baixo. Que eu vou puxar. E o meu nozinho vai se esconder dentro do buraquinho, ó. Meu nozinho tá bem aqui em cima. Vou puxar. E meu nozinho se esconde. E já fica tudo bem fechadinho. Agora, eu já posso cortar o excesso da linha. E eu venho arrumando o meu veludo aqui na tiara. O acabamento final é esse. Tanto de um lado, quanto do outro. A costura ficou bem perfeitinha, ó. Aqui no meio. Nem parece que foi feito à mão. E o resultado final é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.